No vídeo de hoje a gente vai contar os 7 hábitos espanhóis que a gente, sem querer, adquiriu nesses últimos anos. Começando mais um vídeo! Que alegria! Uma grande curiosidade das pessoas é saber se eu e a Mirella a gente mudou, né, depois que a gente veio morar na Espanha. E a gente achou legal eu trazer esse vídeo, né, contando um pouco, né, dos hábitos que nós adquirimos depois que a gente veio para a Espanha. Começou a viver aqui na Espanha. Aliás, a gente está nessa de ir e vir da Espanha por muito tempo e essa, inclusive, é uma grande curiosidade das pessoas. Se você quer saber por que a gente sempre acaba vindo para a Espanha quando a gente precisa parar, né, fazer essas paradas estratégicas entre uma viagem e outra, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer um vídeo explicando sobre isso. Hoje nós vamos contar sobre os hábitos. Os 7 hábitos! E o primeiro hábito que nós vamos contar é o hábito da qualidade de vida. O Espanhol, ele tem um hábito, né, ele tem um... ele sempre coloca a qualidade de vida, o bem-estar dele à frente de qualquer coisa. Principalmente do trabalho. E eu acho que desde que nós viemos para cá, a gente tem sempre colocado à frente a nossa qualidade de vida. A gente está muito mais consciente de que, poxa, o que importa no final é o como a gente se sente bem, como a gente está vivendo bem. Para a qualidade de vida, sabe, um lugar bacana para a gente viver, um lugar bacana para a gente, muitas vezes, estacionar o motorhome quando a gente está viajando de motorhome. A alimentação, a gente está prezando muito mais por alimentos mais biodegradáveis. Biodegradáveis. A gente está prezando mais por alimentos orgânicos. É que aqui na Espanha, o alimento orgânico, ele vem escrito bio na frente. Ele não é orgânico, ele não é escrito orgânico. É tudo bio. Aí o Romulo, ele já aproveita o requisito. Ah, que ele gosta de comer alimentos biodegradáveis. Tudo isso é qualidade de vida, assim. Antes a gente estava muito focado em fazer, realizar. E muitas vezes a gente colocava muito mais o nosso trabalho à frente de qualquer coisa. E eu acho que a gente tem invertido. É claro que o trabalho é importante, mas primeiro a nossa qualidade de vida, a nossa família. E depois o trabalho, é claro, que vai ter que sustentar e colocar tudo para girar. Mas qualidade de vida em primeiro lugar. É, sempre, por exemplo, de manhã, a gente se preocupa em acordar. Fazer um café da manhã e dar um passeio na praia com a nossa cachorrinha guapa. Porque antes a gente acordava e já pegava o computador. Então agora a gente pega, dá um passeio, sai, tomou um ar. Depois que a gente fez tudo isso, a gente disse, ok, agora vamos sentar e trabalhar. Continuando, eu acho que uma coisa conectada com a qualidade de vida é também um hábito que a gente tinha quando a gente vivia no Brasil. Principalmente assim, o Brasil é um país muito grande. A gente não pode generalizar a maneira como o brasileiro vive porque são inúmeras culturas dentro de um país gigantesco. A Espanha também a gente não pode generalizar e a gente não pode generalizar nenhum. Mas, por exemplo, no Brasil a gente tinha o hábito, né? Nós morávamos em São Paulo, apesar de ser mineira e eu, Romulo Gaúcho, a gente morava em São Paulo. E lá tem muito esse hábito de trabalho. A gente vira e mexe e está falando sobre trabalho. E uma coisa muito comum quando a gente está conhecendo uma pessoa pela primeira vez ou conversando com uma pessoa pela primeira vez, é natural a gente perguntar o que a pessoa faz, o que a pessoa trabalha. E a gente tinha muito esse hábito, né? De uma coisa assim, para puxar a conversa. O que você faz? É, era tipo aquele assunto para puxar a conversa. E assim, aqui na Espanha, primeiro que isso é muito mal visto. A última coisa que você vai perguntar para uma pessoa que você não conhece é o que ele trabalha. Eu acho que quando você já tem uma certa intimidade com a pessoa. Aí você vai perguntar. Tanto que a gente conhece várias pessoas já há bastante tempo e a gente não faz ideia do que ele trabalha. A gente sempre pergunta, mas o que você vai aqui falando é fácil, né? Tipo, não importa, né? Mas enfim, é uma coisa também que é um hábito que a gente adquiriu desde então, desde que a gente descobriu, eu acho que era algo feio de se fazer. Porque até a gente descobrir isso, a gente chegava aqui e tipo, ô, e aí? Mas o que você trabalha? E a pessoa, claro que achava estranho. Hoje a gente não faz mais isso. Eu acho que também porque a gente é mais consciente de que aqui não é tão bem visto. E o terceiro hábito que nós adquirimos vivendo na Espanha é que nós almoçamos sempre às duas da tarde ou um pouquinho mais. Aqui na Espanha eles têm o costume de tomar um café muito tarde, nove, dez da manhã. O almoço aqui é sempre às duas da tarde, duas e meia. E eles jantam muito tarde também. E nós adquirimos esse hábito. Então nós sempre, quando nós vamos almoçar, a gente acaba almoçando duas horas, duas e meia. Existe uma história toda por trás disso. Então o fuso horário, né? Dizem que o fuso horário aqui da Espanha é um fuso horário errado, né? Que na época lá da ditadura, até mesmo antes da ditadura, na Segunda Guerra Mundial, o ditador que era aqui da Espanha, ele, pra se mostrar solidário com um determinado lado, né? Da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele trocou o fuso horário aqui da Espanha. Só que, é claro, que não deveria. Porque, por exemplo, aqui no inverno, muitas vezes, da nove horas da manhã ainda tá escuro. Então no inverno, né? No alto inverno, nove horas da manhã tá escuro. Ou, por exemplo, na primavera, oito horas é escuro. Então, não deveria. Mas é justamente por conta do fuso horário que está errado. Então, como o fuso horário, ele também foi colocado errado, né? Os espanhóis começaram a se habituar justamente com esse costume de poder acordar um pouco mais tarde, almoçar mais tarde, e aí depois tem que tirar uma soneca pra poder aguentar o dia, que também é bem longo. Então, o pessoal aqui volta pro trabalho, né? Depois da siesta, cinco da tarde. Então, depois das cinco, eles trabalham das cinco às nove. Então, é o horário de loja. Ontem, por exemplo, a gente saiu pra já... Fomos no restaurante, às três e meia, as pessoas estavam chegando no restaurante ainda. Chegando pra almoçar. E nove horas da noite, eles saem do trabalho e vão jantar por volta de dez da noite. Dormir depois da meia-noite. Então, tudo é muito tarde aqui. E é claro que a gente se acostumou. Engraçado porque a gente sempre teve o hábito de almoçar meio-dia. E inconscientemente, a gente começou a almoçar, assim, tipo, dava duas, a gente não tinha fome. Aí, tipo, doze e meia, aí três. Então, a gente almoça entre duas, três da tarde. É algo super comum agora. Tanto que, tipo, se falar que é pra almoçar meio-dia, a gente, nossa, mas sem chance. Outro hábito, a gente acabou percebendo que a gente adquiriu sem querer. Por quê? Quando a gente fala aí sobre café da manhã, uma coisa que a gente amava, era o nosso café da manhã favorito, era sair pra uma padaria pra comer um pão na chapa com requeijão na saída. Isso em São Paulo. Isso é muito comum em São Paulo. Então, lá eles fazem um pão na chapa com manteiga e depois ele coloca requeijão. E aí, você pode escolher voltar esse requeijão na chapa e formar uma casquinha ou só comer esse requeijão. Então, a gente comia o pão na chapa com requeijão na saída, sem tostar. E o Romulo tomava com café e eu tomava com suco de açaí. Era o nosso, assim, café da manhã tradicional brasileiro. Pra gente, era a coisa mais gostosa do mundo. Desde então, desde que a gente começou a frequentar mais a Espanha, parar mais vezes na Espanha, até que a gente decidiu ter uma base na Espanha, quando a gente sente vontade de café da manhã fora, o que a gente sente vontade não é mais pão na chapa. Porque, é claro, a gente não encontra aqui. a gente teria que ir no supermercado comprar. Não tem requeijão. É, mas no supermercado a gente até encontra requeijão e dá via pra fazer em casa. Mas, quando a gente tem a oportunidade de fazer, a gente não faz. Porque a gente sempre tem vontade do café da manhã espanhol. E o café da manhã espanhol é pão com tomate ralado, azeite e sal. E é maravilhoso. Romulo não é muito do tomate. Ele come de vez em quando, mas o do Romulo também é outro muito espanhol, que é pão. O meu é uma barra de pão, com marmelada, geleia, né? E manteiga. É, muito espanhol. E sempre eu peço ele acompanhado com um cafezinho, que é um cortado aqui, que eles chamam. Que é um café expresso com um pouquinho de leite. É. Assim, a gente percebe que a gente vai adquirindo os hábitos meio que sem querer. e a gente vê que a gente tá muito habituado com a cultura porque a gente não sente mais vontade de algo que era muito gostoso nosso. E a gente acaba pedindo ou sentindo vontade de coisas muito espanhóis, que é, por exemplo, o pão na chapa, o pão com tomate ou o pão com manteiga e marmelada, né? Outro hábito que a gente adquiriu desde então é de ser muito mais direto. Então, tudo que a gente precisa responder ou conversar, a gente acaba sendo muito mais direto do que a gente costumava ser. Talvez porque aqui os espanhóis são realmente muito diretos. Eles são tão diretos que algumas vezes a gente que não tá acostumado pode soar até como uma grosseria. Mas não é. É que realmente a gente tinha não que todos os brasileiros são assim, mas realmente o brasileiro ele não é muito de... ele não é direto, ele dá volta, né? Em todos os assuntos. Eu notei isso porque eu já morei muitos anos na Espanha então eu sei como são os espanhóis. Mas eu notei muito na Mirella as primeiras vezes que a gente veio pra Espanha junto ela ficava assim muito chateada, muito brava com a forma principalmente que as pessoas atendiam ela no restaurante. E eu dizia é normal, é normal. E ela dizia nossa, mas ela é... Eu acho uma granteceria. muito grossa que falta de educação. Só que com o tempo eu acho que ela entendeu que as pessoas... Nossa, entendi quando eu comecei a ser muito... Que as pessoas... Elas são diretas. Elas são diretas. Elas são mal educadas. Não, elas são diretas. E outra coisa, eu acho que isso que é importante, né? Quando a gente começa a entender mais da língua não só da língua mas entender tipo a cultura em geral. Por exemplo, pra mim eu acho que quando a gente está pedindo ou falando com alguém é sempre importante a gente falar por favor e obrigada. No Brasil é assim, regra. A gente sabe que quando a gente está pedindo ou fazendo pedindo pra fazer alguma coisa a gente sempre usa por favor e obrigada. Só que na Espanha esse por favor e obrigada ele está muito que... Ele já está conectado na entonação que você fala uma frase. Então, por exemplo, quando você vai pedir um café você não precisa falar assim Ai, tipo, olha, me dá um café por favor? Não, porque quando você fala assim Ai, me traz um café? Quando você faz um café você já está sendo uma pessoa educada. Enquanto se você falasse assim Ah, me traz um café bravo significa que você está sendo tipo grosseiro. Então, essas palavras elas já estão conectadas. Então, quando você não conhece ou não entende direito que era o meu caso eu acho que pra mim soava como grosseria justamente por isso. Outra coisa que eu lembro muito bem é que antes mesmo de conhecer o Rômulo eu vim pra Espanha pra fazer um intercâmbio e nessa época eu estava morando numa casa de estudantes e tudo mais eu tinha uma professora muito querida que me dava aula no Brasil que é a professora Suzana e aí quando eu cheguei aqui os professores espanhóis daquele jeitão, né? Diretão. E aí eu chegava na aula eu chegava sempre atrasado, né? Tipo pra variar chegava atrasada e a professora falava assim passa, passa gente como eu ficava com ódio até o dia que eu descobri o passa, passa porque que passa imagina você falar isso no Brasil quem passa é cachorro, né? é animal você manda um animal passar agora gente você não fala passa até o dia que eu descobri que o passa era você vê que são coisas eu trabalhei dois anos num banco aqui na Espanha e quando eu trabalhava num banco eu via que muitos dos colegas de trabalho nas reuniões com o chefe eles falavam três palavras assim a primeira era hombre, né? hombre porque eles falam muito hombre então jamais no Brasil você vai falar pra um chefe pra um chefe de você algo assim, né? você sempre vai falar de uma maneira cuidadosa e outras duas palavras que podem parecer palavrões mas não são eles falam aqui roder então eu ficava chocada dizendo como uma pessoa tem a cara de pau a coragem de falar pro chefe dessa maneira mas é normal é normal e outra eles estão conversando com você e eles dão de ombro assim eles conversam assim e é normal é normal o cara não tá bravo e a gente sabe porque nós temos amigos espanhóis hoje nós temos um amigo espanhol que é casado com uma amiga brasileira e a gente dá risada hoje do jeito do jeito deles não, mas é super normal e é realmente assim algumas coisas que a gente não só tipo antes achava estranho mas a gente acaba tendo que adquirir alguns desses hábitos porque é a cultura então por exemplo quando eu vou tomar um café por mais que antes eu achava muito estranho eu não pedia um por favor hoje eu já consigo reproduzir o tom pra poder perguntar né pra poder poder pedir o café ou sei lá o que for de uma maneira educada como os espanhóis fazem já que ela falou de café eu vou emendar um sexto hábito que nós adquirimos vivendo na Espanha é que nós temos o costume de sempre sentar num café ou num barzinho a qualquer hora do dia seja pra tomar um café ou pra picar alguma coisa e tomar uma cervejinha é que a maioria dos cafés aqui na verdade são bar são bares aqui não tem muito esse negócio de tipo ah um negócio que é só uma cafeteria não aqui são bares e aí esses bares eles servem de tudo um dado muito importante é que a Espanha é o país é o país com maior número de bares por habitante por habitante então independente da cidade que você vá na Espanha a não ser essas cidades muito pequenininhas aqueles chamados pueblos aqui todas essas cidades qualquer lugar que você vai sempre você vai encontrar um bar é e aí você vai tomar um café você vai comer o pão com tomate ou o pão com manteiga e marmelada no bar então é muito comum a gente tipo ah encontro um amigo na rua opa isso em época de não pandemia oi aí tudo bom beleza não sei o que ah vamos lá tomar um café ou vamos lá tomar uma canha porque tipo você não vai ficar conversando lá na rua assim parado e aí como é que tá não você vai lá conversa senta toma um café ou toma uma canha e é o hábito que a gente adquiriu e não importa a hora do dia então a gente às vezes claro que cerveja eu acho que a gente não toma cedo mas uma coisa que é muito comum aqui na Espanha você vê tipo deu 10 horas você vê as pessoas assim tipo tá todo mundo lá tomando café e tem gente tomando cerveja normal é uma coisa assim super comum assim você vê aquelas pessoas logo de manhã segunda-feira e já tá tomando a cerveja você fala gente mas peraí não tá muito cedo mas é comum aqui e é claro que a gente prefere o café né um cortadito de manhã de manhã e tal mas é algo que a gente gosta muito sabe é algo que um dos motivos que a gente vive na Espanha de vários um é essa cultura de poder ir se dar no barzinho num restaurante a gente gosta muito é muito social eu acho que a Espanha é muito social e eu acho que é porque é tão social e a gente se encaixa tanto né a gente gosta de socializar é eu acho que sofre tanto na pandemia assim por conta das pessoas não conseguirem se reunir é é mais complicado e o último hábito que nós adquirimos bem espanhol é comer tortilha com pão é realmente assim tortilha espanhola o que que é é um a original é um é tipo um ovos com batata né então você tipo pega ovo mexido e batata frita isso e vira uma panquecona então aí você corta em fatias parece uma fatia de bolo e é chocante porque as pessoas colocam aquela coisa que é seca em cima de um pão seco e aí você pode também comer um sanduíche com aquilo né e pra mim eu achava muito chocante porque caramba não põe lá maionese não põe lá manteiga não põe nada e hoje nós comemos não a gente come a gente come a gente não come mais a tortilha de ovos a gente come a tortilha é de grão de bico que é maravilhosa é igual mas com pão e é tem uma cremesidade ali né é a gente toda vez que vai no supermercado a gente encontra as tortilhas sem ovo e tem com cebola sem cebola e é o que a gente come hoje e a gente adora é com pão seco e vai e essa é mais um hábito que a gente adquiriu desde que a gente começou essas idas e vindas da Espanha é claro que existem muito mais hábitos muito mais é eu acho que são clichês espanhóis que é tipo o hábito de socializar o hábito de beijar no rosto da siesta da siesta eu gostaria de ter o hábito da siesta é nós não temos nós não tiramos siesta é por isso que talvez eu estou tão cansada então esses foram os sete hábitos que nós adquirimos vivendo na Espanha se você tem algum desses sete hábitos deixa aqui nos comentários se a gente quer saber deixa aquele like se inscreva no canal e nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias tchau tchau